Lennon manda para Arthur que tabela com Mateuzinho. Ele manda dentro da área, mas a bola desvia e não entra de jeito nenhum. Mateuzinho tenta de novo e manda uma bomba de fora da área. O goleiro Thiago solta e Diego recupera, lança. Ferreira tenta a bicicleta, mas a zaga do Paraná afasta. O outro Mateus do time da casa manda forte. Giovani faz uma defesa em dois tempos. O Paraná tenta o gol a todo custo. João dá outro grande chute, mas Giovani faz uma defesa melhor ainda. Mesmo com a pressão, o Guarani consegue segurar o empate, 0 a 0. A gente veio aí numa sequência de uma boa vitória contra o Vitória. O time tinha que reagir, reagiu contra o Vitória e hoje também reagiu hoje aqui. É a segunda partida fora do time que está em formação e a gente tem que aprender a jogar fora. Hoje nós demos uma demonstração que a gente pode fazer muito o que fez em casa, a gente pode fazer fora também.